Olá, senhores! Pedro Nogue na área e fazia tempo que eu não produzia um vídeo sobre moda masculina aqui para o canal do Ilombre. Ultimamente eu acabei falando muito sobre desenvolvimento pessoal, mas hoje me deu vontade de abordar um assunto específico que eu gosto bastante no universo do estilo, que são os relógios. Eu vou contar hoje para vocês quais são os dois modelos de relógio atemporal que eu mais uso no meu dia a dia. Eles estão aqui atrás, mas antes de mostrá-los eu quero fazer um comentário. Por que as pessoas ainda usam o relógio se agora a gente tem o nosso smartphone para ver as horas? Com praticamente tudo na moda, o relógio nasceu com foco na funcionalidade, ou seja, ajudar as pessoas a saber que horas são. Mas com o passar do tempo o relógio acabou se tornando, digamos assim, a joia masculina. É claro que homens podem usar outros acessórios também, não estou falando que só podem usar relógio, mas enquanto é mais comum entre as mulheres usar muitos brincos, colares, pulseiras, anéis, entre os homens o grande acessório, o acessório principal para trazer ali uma personalidade para o seu look é o relógio. Claro que atualmente os acessórios que eu estava citando, então por exemplo pulseira, um colar, eles também são bastante utilizados pelos homens e eu gosto muito, tá? Mas eu diria que se tem um item que sozinho já agrega demais ao visual do homem e acho que também das mulheres é o relógio. Posto isso, deixa eu mostrar agora para vocês. Eu quero comentar um detalhe, tá? Enquanto eu vou pegando aqui. Eu gosto de relógios que são versáteis, tá? Ou seja, que você pode utilizar com vários looks diferentes. Então, começando aqui pelo meu preferido número 1, é um relógio de aço. E ele tem mostrador azul, estão vendo? O que eu gosto muito no relógio de aço? Se você coloca aqui com camiseta, meu, combina super bem. Se você colocar com uma camisa, uma camisa assim, mais smart casual, também fica bem legal. E até mesmo se você colocar com uma camisa social. Aqui uma camisa branca, com costume, gravata, fica bonito, tá? Então, eu diria que esse relógio é, digamos assim, dois em um. Serve para os momentos casuais e sociais ao mesmo tempo. Notem que ele é slim, né? Então, fica bem discreto no braço. Não acho legal quando o relógio é muito alto, tá? Aí fica chamativo demais. E assim, você ter a pulseira e a caixa aqui em aço é uma das construções mais atemporais para um relógio. Em relação aqui ao mostrador azul, isso tem um toque um pouco mais contemporâneo, tá? Não que não existisse antigamente, mas se usava muito ali o mostrador branco, o mostrador preto, principalmente branco, tá? Mas o azul também, ele é clássico e ele está muito em alta. E o azul combina com tudo, né, senhoras e senhores? Mas quando é um azul suave... Depois eu vou falar do preço dele, tá? Mas antes deixa eu mostrar o meu segundo relógio. Que daí é um relógio de couro. Eu já tenho um relógio, então, de aço aqui na coleção, né? Relógio de couro com pulseira marrom, tá? Por que pulseira marrom? Porque é muito importante combinar o couro do relógio com o couro do sapato. E o sapato preto eu praticamente não uso. O sapato preto, ele é muito sério. Eu, mesmo quando eu estou de terno e tal, eu prefiro usar o sapato marrom. Dá para ver aqui que é uma diferença de tonalidade. Aqui é um marrom mais claro, um marrom mais escuro. Mas não é um problema tão grande, tá? A não ser que você queira fazer um look muito, muito formal. Aí, quanto mais próximo for o couro do relógio do sapato, melhor. Mas não é uma coisa, assim, essencial. O que não pode mesmo é preto com marrom e marrom com preto. E como vocês podem notar aqui também, eu preferi não pegar com mostrador branco. O mostrador dele é meio marrom, meio beige. E qual que é o motivo disso? Quanto mais minimalista for o relógio, o fundo branco, não sei o quê, mais formal ele fica. Então, esse aqui, eu ainda acredito que dá para usar com camiseta, sem ser um grande problema. Eu não acho que ele é tão versátil quanto de aço, mas ele funciona com camiseta, ele vai funcionar com camisas diversas, em looks casuais ou também sociais. Se ele tivesse o fundo branco aqui, pulseira preta e menos detalhes, aí ele ficaria muito formal. Muito bem, posto isso, eu quero dizer aqui quanto que eu paguei mais ou menos em cada um. Esse aqui, o demonstrador azul de aço, ele é da Skagen, que é uma marca escandinava muito bacana, faz modelos minimalistas. Eu comprei numa Black Friday, deve fazer uns 4 anos, não sei por aí, por cerca de 600 reais, 650, não lembro muito bem. Já esse relógio aqui, ele é da Emporio Armani, e eu comprei, deve fazer uns 10 anos, numa viagem que eu estava na Inglaterra, e paguei em torno de 100 libras também, ele estava com desconto. Ali pela na época, acho que era 4,50 ou 5, então foi um preço semelhante, até um pouco mais barato, foi 500 e pouco, mais ou menos. E apesar de, obviamente, ser uma peça muito mais cara do que uma camiseta, até do que uma camisa, mais cara, inclusive, do que a maioria dos sneakers, eu acho que um relógio bonito vale o investimento, por algumas razões. Em primeiro lugar, é como se fosse uma joia, então você usa muito. Eu posso pegar, por exemplo, essa camiseta aqui, preta, tá? Eu não vou usar 5 dias seguidos na semana, porque eu preciso colocar para lavar, né? Eu até posso usar um na segunda, depois lavar, usar na quinta de novo, enfim. Mas o relógio eu posso usar 5 dias seguidos. Eu posso usar, na verdade, esse relógio 30 dias seguidos. Não tem problema nenhum. É uma coisa que acaba ficando meio que nem o seu óculos até, uma marca registrada. Então você pode usar 30 dias seguidos, 365 dias seguidos. Você vai usar muito mais. O tempo de uso é maior. Então faz sentido se for um pouquinho mais caro. Até por ser também mais durável do que as peças de algodão. É claro que roupa, se você cuidar bem, ela dura bastante tempo. Mas o relógio, por ser de aço, né? Mesmo essa aqui que tem pulseira de couro, ele é de aço, obviamente. O mecanismo é de metal. Então ele pode durar bastante tempo se você cuidar, tá? Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quiser me seguir no meu Insta pessoal é arroba pedronog, tá? E se vocês quiserem alguma pauta específica de relógio, deixa aqui nos comentários que ou eu posso responder o comentário ou se for um assunto que dá para aprofundar mais, eu eventualmente faço um vídeo aqui para o canal. Fui!